Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem, 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 vem tu gata Vem, 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 vem Sente que ela não tem nada Sem cara dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro